Em comemoração ao Dia da Consciência Negra, a Pró-Reitoria de Assuntos, Estudantes e Cidadania, juntamente com o projeto Boca a Boca, trouxeram para a UFES a cultura do hip-hop com batalha de rimas. Esse espaço está sendo muito importante para a gente, para a gente estar podendo demonstrar o nosso projeto, que é itinerante, acontece nas praças públicas, nas ruas. Então, assim, é muito importante para a gente estar também ocupando dentro da universidade, até porque mesmo para as pessoas estarem conhecendo o nosso projeto. A minha palavra pode mandar inteligência e pode vir aqui mandando essa consciência e nego estar aqui de verdade, vai a satisfação mandar uma rima aqui na universidade. A importância do hip-hop dentro da cultura negra e dentro da cultura periférica, porque a gente desperta curiosidade e a gente desperta talentos e projeta o MC para poder ele estar se revelando, estar mostrando o seu trabalho, que começa a partir de um hobby e se o MC levar a sério mesmo, acaba virando até uma profissão. Bom, por que eu gosto, eu não sei muito bem, eu não sei dizer, mas é uma coisa que parece que já faz parte de mim. Eu me sinto bastante aceito no meio que eu estou, assim, quando eu estou na roda, rimando, porque geralmente só tem amigo, assim, vai fazendo mais amizade. A motivação é sempre o público presente, é uma liberdade de expressão também, falar o que pensa, às vezes julgado, mas às vezes entendido também. O UFIS na TV fica por aqui. Para sugerir pautas e saber mais sobre a TV UFIS, acesse nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus